Vamos reabrir o SESC do Gruçaí, que gerar emprego e vencer. Esse SESC aqui só está acontecendo tudo o que está acontecendo devido à luta incansável. Que foram duas pessoas, que foi a Rádio Gruçaí FM que interviu e que pediu ao deputado Felício Latterson. E na época todo mundo riu, debochou, falou que isso era coisa de politicagem e ninguém acreditava. E a Rádio, onde que alguém vai olhar? E isso não aconteceu. Ele, desde o primeiro momento, ele ouviu, ele acolheu e ele falou, vamos lutar, vamos lutar. E muitas pessoas não acreditavam. Eu sou o Luiz Fernando, locutor, comunicador. E me lembro bem que era abril de 2020, quando veio aquela triste notícia, né? O SESC fechava as portas, o SESC gruçaí. E nas ondas do rádio, coube a nós, em primeira mão, dar aquela triste notícia para São Gilabar. Um luto muito grande se espalhou por toda a cidade, afinal, eram mais de 700 famílias que perdiam o emprego, né? Direta e indiretamente. E tudo aquilo causou muita dor, muita tristeza em nossa cidade. Passado alguns meses, no meado de 2021, também pelo rádio, também pela rádio, nos microfones da rádio, a gente clama por ajuda. A gente pede apoio. E esse apoio vem do deputado federal Felício Natesa, que abraça a causa, abraça a demanda junto da rádio. E nós vamos às ruas, arregaçamos as mangas. Fizemos manifestações com carreatas, manifestos, né? E o Felício Natesa trabalhando, fazendo gestão, oficiando as entidades, promovendo audiências, encontros, buscando uma resposta, um destino para essa instituição, para esse SESC de gruçaí. Afinal, o Felício, como a gente, sabe da importância que essa unidade tem para a região norte e noroeste fluminense. É isso, Luiz Fernando. Nós recebemos a demanda da rádio gruçaí. E nós, que conhecemos como ninguém conhece a nossa região, soubemos do problema do SESC. E o que nós fizemos? Fomos para cima. Fomos a Fê Comércio Minas Gerais, que não tinha interesse. Fomos para a Fê Comércio Rio de Janeiro. Fomos para a nossa CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. E agora, o SESC gruçaí é fluminense. E é isso. Isso é uma grande vitória do nosso mandato. Nós que participamos diretamente, nós que recebemos a notícia do presidente da Fê Comércio, o nosso presidente Antônio Queiroz. Oi, deputado. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu fiz questão que o Otávio te ligasse para dar em primeira mão essa notícia, que eu sei do seu empenho e luta por aquela região e por aquele espaço. Mas nós estávamos, como lhe disse no passado, avaliando com muito vagar para saber como é que nós poderíamos aproveitar melhor aquele lugar, aquela região que é realmente uma região privilegiada. Então, quis te dar essa notícia e contamos muito com a sua ajuda, para que possamos transformar mais ainda aquele espaço num lugar de muita atratividade, educação, lazer, saúde, enfim, potencializar ao máximo. Muitíssimo obrigado pelas suas palavras. E é isso, a gente sabe da importância do SESC para a economia de Gruçaí. A gente sabe do compromisso do SESC e a gente fez questão que o SESC se comprometesse com o Gruçaí. Não só recuperar aquelas pessoas que perderam seus empregos, que as famílias ficaram desassistidas pelo desemprego, a renda que era gerada na região. O SESC é onde tem o maior polo turístico aqui da cidade. Então, a gente espera mesmo que nessa reabertura, faça com que esse turista tenha o interesse de voltar a vir aqui à nossa cidade, conhecer realmente a nossa cultura, os nossos doces, a nossa tradição. E agradecendo ao Felício Latércio. Muito. Abraçou essa ideia com a gente aí. E não ajudando só a gente, como muitas pessoas. Muitas famílias dependem desse SESC. E vai aquecer aí a economia da região. O SESC já voltou nos festivais. Nesse verão vai estar aí oferecendo hospedagem. A retomada do SESC é uma realidade. E isso é uma conquista do nosso mandato. E o compromisso do presidente da Fé Comércio, não só de contratar aquelas pessoas que trabalhavam no SESC, de bem como adquirir os produtos dentro do município de São João da Barra. Então, nós vamos fazer com a economia de São João da Barra, que gera emprego e renda para a nossa população são joanense. E isso é uma grande alegria e uma grande conquista do nosso mandato para toda a região. E você de Bruçaí, você de São João da Barra, que sabe da importância do SESC, sabe da importância de reeleger o deputado Latessa, o deputado Felício Latessa, o deputado da sua região, para continuar valorizando o emprego, para fazer o SESC funcionar, você sabe que você precisa do Felício Latessa. Por isso, vote 11h22. Luan Leitor, Felício Latessa, é 11h22 e é o nosso federal!